Fala aí rapaziada do nosso canal RV Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer o pós-jogo do empate entre Fortaleza e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2023 1x1 no Castelão, o gol do Fortaleza marcado pelo Thiago Galhardo e o gol do Grêmio marcado pelo Luiz Soares e o Fortaleza que estava chegando ali no G6 com a vitória, com o empate fica fora, mas o foco do Fortaleza é total na Sul-Americana, onde na terça-feira tem a partida de volta contra o Corinthians e o Fortaleza joga aí por uma vitória para estar na final da competição. Antes de soltar o vídeo é para a gente estar analisando, reagindo, aquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do Mundo PC, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pior no primeiro tempo do que o Grêmio, jogou mais do que o Grêmio no primeiro tempo, parecia até que o Grêmio estava com dificuldades de entender o jogo do Fortaleza, pela velocidade, pelas jogadas que saiam pelo lado do campo, por tudo que acontecia dentro da partida, você olhando aí os melhores momentos, você vai reparar que a equipe do Fortaleza foi muito mais presente no campo ofensivo, desperdiçou até algumas oportunidades e quando não, o Grêmio fez algumas boas defesas e a gente vai vendo aí, bola que passa perto, é o goleiro que pega, a criatividade do time, vem a jogada do penal, né? Que foi muito, né? Que foi muito, né? Foi muito pênalti. É. Bate na mão, né? É o gesto, o cruzamento vem, ó, sai o cruzamento e pega no braço do Reinaldo, né? Aí você vai dizer, mas ele estava virando o corpo e aí a trajetória da bola e o pênalti foi marcado, o Thiago vai lá e bate, o Thiago Galhardo vai lá e faz um a zero. Acho que justiça no primeiro tempo, pelo que eu vi. É o que a gente viu agora de lances também, né? É. Aí o pênalti para o Grêmio. Aí já é a parte final do jogo, já é o lance do pênalti a favor do Grêmio, né? Pisão embaixo. E aí mais uma vez o VAR salvando, né? Porque dentro de campo o árbitro não viu e no VAR foi revisado e marcado. E aí o Cristaldo escorrega, né? Ele perde o pé de apoio. Na hora que aconteceu esse lance, eu estava com o capitão vendo o jogo e ele falou, mas é inacreditável. Olha o pé esquerdo dele onde vai. Sai muito. Sai muito, né? Sai muito. E aí o jogo segue mais chances do lado do Grêmio também. O jogo era importante porque o Renato até fala sobre o Grêmio para ele poder aspirar ali talvez um possível, um sonhado título aí no Brasileiro ou talvez ficar lá em cima. Precisa de resultados como não aconteceu hoje, né capitão? Porque o Fortaleza reserva. Era o momento de talvez conseguir a pontuação. Então é isso. Mas com relação ao Fortaleza, o trabalho do Luiz Ito Soares, né? Porque ele faz um time reserva, né? Enfrentar um Grêmio que está brigando ali, que tem pretensões de título, de libertadores. E mesmo com o time reserva, ele causa problemas, né? O Fortaleza jogou muito bem também, até pelo apoio do torcedor dentro da sua casa. E o Grêmio é isso, né? Eu acho que o empate é justo. O Grêmio perde um pênalti, né? O Grêmio faz o gol com o Soares. Enfim, o Grêmio enfrenta um time do Fortaleza que tinha a maioria das peças reservas. Mas é com relação ao que a gente olha para a forma como o Grêmio se porta, né? Então, assim, é um time que pode sonhar por mais, né? Que seria um time que... O jogo de hoje seria muito importante o Grêmio vencer a partida para continuar incomodando o Botafogo, para trazer esse sonho de título ainda, deixar vivo esse sonho. Mas é um time que nos momentos que precisa dos três pontos acaba tropeçando de alguma forma. Então, assim, o Botafogo se alegra com o resultado, o Palmeiras, e o Fortaleza é o foco total no jogo de meio de semana contra o Corinthians. Totalmente. Aí, o Grêmio converteu apenas 40%, olha, das penalidades no tempo normal. O Cristaldo com cinco cobranças, que foi quem perdeu hoje, com 60%, né? O Luizito perdeu bastante também. Mas, hoje não rolou, mas o Grêmio consegue um empate com o gol do Luizito Soares. Vamos, então, chamar Renato Gaúcho aqui no nosso Sport Center falando sobre esse um pontinho conquistado pelo Tricolor Gaúcho. Mas o Grêmio, no momento, é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Não vamos esquecer disso. O Grêmio hoje tem 44 pontos. Aí, a gente deixou a desejar alguns jogos fora de casa, alguns, não todos, porque nós temos algumas vitórias fora de casa importantíssimas também. Então, o Grêmio não tem 44 pontos à toa no Campeonato. Falta um pouco mais intensidade fora de casa? Sim, falta. Agora, vamos analisar para o outro lado. Estão falando somente de um lado da moeda. Eu vou para o outro lado da moeda. Alguém consegue observar de que maneira a gente joga? O quanto ofensivo o time do Grêmio? E muitos jogadores não têm aquela característica de marcação. Então, como eu gosto da bola, como eu gosto de jogar para frente, como eu gosto de buscar o gol, é um risco que a gente corre. Para mim, é muito fácil. Tirar dois atacantes, colocar mais dois jogadores de marcação no meio de campo, nós vamos ter intensidade. Mas, como eu gosto de jogar para frente. Então, é esse lado que eu não tiro a razão de vocês da intensidade, mas a falta de intensidade também vocês precisam analisar, porque se vocês contarem nos dedos, se vocês contarem nos dedos, olha, vocês vão encontrar duas equipes e olhem lá, e olhem lá, que joguem tão ofensivamente quanto o meu time. Tá aí, então, o Renato defendendo a equipe dele. Ele fala sobre a ofensividade do time do Grêmio, o Grêmio que busca muito, talvez, esse gol e tem essas características, mas que, às vezes, peca no sistema defensivo. Eu acho que isso fica um pouco claro, ou talvez ajude na análise, o jogo contra o Corinthians, Zé. Porque foi um jogo que tiveram muitos gols, mas também que mostra uma fragilidade defensiva, né? O problema que eu vejo no Grêmio não é nem a questão da intensidade. O problema é a concentração para manter o resultado. Tá. Porque o Grêmio consegue, muitas vezes, sair na frente, mas ele, e eu concordo com o Renato, é um time que joga. É um time que tem essa característica de pegar a bola e gostar de jogar. No meio-campo você tem um marcador, né? E depois você tem o Pepe, que, pra mim, é um bom jogador, que marca, mas também sabe jogar. Depois tem o Cristaldo. Aí jogou com o Soares. Eu estava vendo aqui, né? Com mais um atacante ali. Eu acho que ele procura sempre jogar pra frente. O Renato gosta disso. Mas em determinadas ocasiões, por exemplo, contra o Palmeiras, ele jogou pra frente e fez o gol, depois recuou. O Palmeiras jogou em casa. O João Pedro também. Então tem muitas características de acordo com o adversário. Hoje eu acho que foi um resultado importante. São poucos os times que vão tirar pontos do Fortaleza lá. Aproveitou da situação, time em reserva, mas, assim, mesmo assim, mesmo time em reserva, acho que o Voivoda consegue extrair um bom trabalho, fazer um bom trabalho com esse time. Eu acho que é um resultado importante. É, o Renato é sempre Renato, né? Ele vai valorizar sempre o seu produto. Até porque o segundo tempo, o gol, né, Zé? Ele desperdiçou um pênalti. E o que ele falou é verdade, né, Pascoal? Ah, o Grêmio é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. É, o Botafogo tem 51 pontos, o Grêmio tem 44. O Palmeiras tem 44, o Flamengo tem 43. E o Grêmio voltou esse ano, né, na Série B, né? É. Normalmente os times da Série B tem uma oscilação. Ninguém colocaria, talvez, o Grêmio nessa situação, né? É um bom trabalho do Renato, do time do Grêmio. O Grêmio não tinha time de Série B na Série B. É verdade. Exatamente. O Grêmio tinha um time de Série A na Série B. Nem quando caiu, né? Nem quando caiu. Que, pra mim, foi um espanto ver o Grêmio na Série B. Pra mim, o campeonato, em algum momento, o Grêmio ia sair. Eu tô esperando até hoje o Grêmio sair da zona de rebaixamento. Porque eu falava, em algum momento, esse time vai dar alguma resposta. Vai dar uma satisfação. Mas o resultado acaba não sendo de todo ruim, né? Porque o Grêmio se recuperava no segundo tempo. E acho que pro Fortaleza também não é ruim, Pascoal. Porque, assim, pensando que poupou o time inteiro, tá? De olho numa semifinal. Poderia ter perdido o jogo de hoje, ter largado um pouco. Mas o Fortaleza consegue um ponto também, né? E até porque poupa todos os seus titulares, do goleiro ao último atacante, né? Tira todo mundo, pensando, evidentemente, no jogo contra o Corinthians na próxima terça-feira. Vai assistir onde? Na ESPN, no Star Plus, esse jogo. Então, acho que um baita jogo é o comprometimento. O Fortaleza pode ser o primeiro time nordeste a ter um título sul-americano. Isso é demais, né? Então, isso é espetacular. Espetacular. E não tem zero crítica pro Voivoda, pro Marcelo Presidente, pros jogadores do Fortaleza. Zero crítica. Até porque empatou. O resultado ficou... Eles conseguiram segurar o resultado e quase levaram a vitória. Então, não tem crítica. O jogo é terça-feira. O jogo... O jogo da... O jogo não é o jogo... Não é o jogo do ano. É o jogo da história. O jogo da história do clube é esse terça-feira. Teve um empate fora de casa contra o Corinthians, que já significou muita coisa. Empatar com o Corinthians fora de casa. E jogou pra empatar, né, Pascal? Isso. Conseguiu... Não, vamos administrar o resultado. Porque toda hora que forçou ou forçava alguma coisa, conseguia chegar... E todas as vezes que o Fortaleza for jogar e como vai jogar nessa partida jogando no Castelão, os espaços vão aparecer pro time do Fortaleza. Porque o Fortaleza tem estilo de jogo. O Corinthians muda o treinador. Pode mudar até a característica de jogo. Vai pegar um time que os jogadores conhecem todos os posicionamentos dentro de campo. Todo mundo sabe o que fazer dentro de campo. E cada um conhece a sua posição. Então, isso é... Mostra um time... É um time muito bem treinado contra um time que vai... O Corinthians... É duro falar do Corinthians dessa forma. É. Mas aí o Corinthians vai tentar a sorte. Sim. Contra um time muito bem articulado, muito bem treinado. Vamos ver o que acontece. O Corinthians tem alguns jogadores que podem decidir uma partida. É. Aí pode estar o grande argumento do Corinthians pro jogo. É um projeto contra talvez um momento... Enfim. Alguma circunstância. Terça-feira tá a transmissão exclusiva aqui da ESPN do Star Plus. Antes de... Então tá aí, pessoal. Foi o pós-jogo do empate entre Fortaleza e Grêmio. Um a um no Castelão. E o Fortaleza agora vira a chave. E foca na próxima partida que será na terça-feira. Aí já pela Sul-Americana valendo vaga na grande final. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tchau. Tchau.